O IBGE está autorizado a contratar pessoal sem processo seletivo para trabalhar no Censo 2022. O contrato é apenas para vagas temporárias e tem o objetivo de acelerar e garantir a coleta dos dados ainda este ano. Para isso, o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória para a contratação de recenseadores temporários. Estão incluídos aposentados pelos regimes da Previdência Social. Segundo o governo federal, a medida foi necessária por conta das baixas taxas de desemprego em alguns estados que dificultaram o recrutamento de temporários. Até o momento, mais de 77 milhões de domicílios foram visitados e mais de 156 milhões de pessoas recenseadas, segundo o IBGE.